Nessa madrugada, no bairro das Indústrias, aqui na capital, a vítima disse pra polícia que esses homens invadiram a casa dela. O caso foi no bairro das Indústrias. O homem tem 54 anos e estava na casa dele, que fica dentro de uma granja, quando foi surpreendido pelos criminosos, de acordo com a polícia. Eles chegaram e de imediato começaram as agressões contra esse homem, com pauladas e também pedradas. Além disso, ele foi socorrido com um corte na orelha, que de acordo com a equipe do hospital de trauma, não chegou a decepar. Foi um corte que precisou de cuidados e de uma estrutura simples. Agora, ele segue no hospital de emergência e trauma, sob os cuidados da equipe médica, e deve passar por observação por pelo menos 48 horas, já que sofreu esse golpe na cabeça, por meio de pauladas. A polícia ainda não sabe quem são os autores desse crime, mas segue trabalhando por meio de investigações para tentar desvindar o caso. As informações podem ser repassadas através do 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Everton Correia, para a TV Tambaú. E olha, de acordo com o hospital de trauma, o homem de 54 anos fez uma sutura na orelha e já recebeu alta. Agora a gente vai para a comunidade.